Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da polêmica do hino no Rio Grande do Sul, que segundo diz o pessoal da esquerda, tem uma frase racista. Vamos entender a frase aqui, vamos analisar se realmente isso é uma frase racista, o que tem essa situação e qual é a minha opinião como libertário nisso daí. Eu não sou do Rio Grande do Sul, eu sei que o Rio Grande do Sul tem uma tradição muito grande lá, aliás, é uma coisa que impressiona realmente, né? Os centros de tradição gaúchas lá, o pessoal fazendo aquelas festas todas, é uma coisa que pra gente aqui do Rio, que não tá nem aí pra tradição, aliás, tem tradição no Rio de Janeiro? Nem sei se tem. A tradição no Rio de Janeiro deve ser os bailes da favela, né? Mas enfim, impressiona realmente o apego do rio-grandense, do pessoal gaúcho, com as tradições lá do Rio Grande do Sul. E aí tem essa mudança que eles querem fazer na letra do hino do Rio Grande do Sul. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por eles estão levando os hobbits pra Inzengard e servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, eu não conheço o hino do Rio Grande do Sul, tá? A verdade é essa. Mas o que eles estão dizendo aqui é o seguinte. Eu tenho um verso no hino do Rio Grande do Sul que diz o seguinte. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E daí qual que é a interpretação dúbia que tem aqui, né? Para o pessoal da esquerda, eles estão dizendo que todo mundo que é escravo é porque não tinha virtude. Então havia a escravidão no Brasil, muitos negros foram capturados na África e trazidos pra cá como escravos e coisa e tal. E então essa letra do hino do Rio Grande do Sul estaria implicando que esses povos foram escravizados porque não tinham virtude. E bem, o resto do pessoal fala que não, que é uma questão de tradição, que o hino é esse mesmo, que não quer dizer isso daí. E realmente, se você lê a coisa pelo ponto de vista exclusivamente lógico, não diz isso. O que diz é, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Não tá dizendo que todo mundo que é escravizado é porque não tem virtude. Não é isso. Você pode ser escravizado por vários motivos. Um desses motivos é por não ter virtude. Então, ou seja, não foi o que aconteceu com os povos da África. Eles foram escravizados por violência. Foram usados com violência por lá. O que o hino fala é uma inferência lógica de A para B. Não garante que todo B é de A. Entendeu? Então, assim, é lógico que além do pessoal da esquerda ter uma certa dificuldade com lógica, realidade, verdade, essas coisas, né? A esquerda não entende muito bem esses conceitos. Além disso, você tem que levar em consideração que o pessoal adora criar esses casos de qualquer jeito, né? Então, ou seja, acaba virando essa colocação aqui, né? Fizeram esse negócio todo. Adivinha? Pessoal do PT e do PSOL que estão questionando isso daí, né? Então, eles estão dizendo aqui, ó. Mateus Gomes, Bruna Rodrigues, Mateus Gomes e Laura Cito, que são do PCdoB, do PSOL e do PT. Quem imaginaria, né? Estão dizendo que tem que fazer a revisão da letra porque é um absurdo dizer que todo mundo que foi escravizado era porque não tem a virtude. Não. Na lógica, que não é essa. O que eles estão dizendo aqui é, se você não tem virtude, você acaba escravo. Não está dizendo que todo mundo que acaba escravo é porque não tem virtude. Não está dizendo em momento algum isso daqui, né? Um dos motivos pelos quais as pessoas podem acabar sendo escravos é por não terem virtude. Mas tem outros motivos também. Pode ser pela força, como foi no caso da escravidão. Pode ser por uma série de outros motivos. Qual que é a origem desse verso, segundo o que eu estou dizendo aqui? Na época, vocês lembram, a província cisplatina, que hoje é o Uruguai, se separou do Brasil. E havia também um movimento, o movimento dos farrapos, que queria justamente... Não, era a guerra dos farrapos. Não, o movimento tinha outro nome. Eu não lembro. Mas o Rio Grande do Sul também queria se separar. O Rio Grande do Sul queria também ser um país independente. Que azar, né, cara? Não conseguiram. Pô, podiam estar bem melhor hoje em dia, né? Mas, enfim, queriam também ser independente do resto do Brasil. E aí, por isso que eles falam aqui, se você não tiver virtude, vai acabar sendo escravo do governo federal. Como meio que é hoje, né? Ou seja, acaba dizendo que a própria população ali do Rio Grande do Sul não tinha essa virtude toda, porque acabou sendo escravo do governo federal. E todos nós aqui, né, cariocas, paulistas, todo mundo aqui no Brasil acabou sendo escravo do governo do Lula, né? Enfim, aqui, ó, que ele fala aqui, ó, ser escravo se refere à submissão territorial. Então, onde era hoje a República Rio Grandense, lutava pra manter sua independência do território do Império do Brasil e coisa e tal. Foi justamente, foi logo depois da independência do Uruguai, o Rio Grande do Sul também queria se tornar independente, né? Enfim, essa é a questão e, bom, então, é o que eu falo pra vocês. Do ponto de vista meu, a lógica aqui não tá dizendo isso daqui. Não tá dizendo que todo escravo existe porque não tem virtude. Não é isso. Tá dizendo que quem não tem virtude vira escravo. Mas não que todo escravo é porque não tem virtude. A lógica aqui tá perfeita. Agora, sinceramente, hino nacional do estado... Eu nem sabia que existia esse troço. Tem hino nacional do Rio de Janeiro? Se tiver, eu nem sei qual que é. A bandeira do Rio de Janeiro? Cara, troca, bicho. Mexe essa coisa. Deixa pra lá isso daí. Não vou ficar criando caso com a desses símbolos que não quer dizer nada isso daí no final das contas, né? De novo, essa é a minha opinião, tá? Eu, sinceramente, tô nem aí pra símbolo estatal, nem tanto do governo federal quanto dos estados. Acho tudo uma grande besteira no final das contas. Eu não sei se o pessoal do Rio Grande do Sul é mais apegado a esses símbolos e coisa e tal. Pode ser, como eu falei. Realmente impressionante os centros de tradição gaúchas lá no Rio Grande do Sul e coisa e tal. Muito forte essa coisa da tradição, da cultura local lá no Rio Grande do Sul. Enfim, eu, por mim, amigo, troca. Não vai criar caso com isso. Deixa pra brigar coisa importante. Vai ficar brigando pra manter a frase que coisa e tal. De novo, eu tô dizendo que essa frase aqui não está dizendo que todo mundo que é escravo é porque não tem virtude, não. Tá dizendo só que se você não tem virtude, você acaba escravo. Mas não o contrário. Então, assim, pela lógica, não tem nada de racista aqui. Mas, né, enfim. Vamos brigar por causa disso? Troca a porcaria da frase. Eu não vejo problema nenhum nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.